Vilhena, no Cone Sul de Rondônia, foi a cidade que mais registrou maior acúmulo de chuvas nas últimas 24 horas em todo o país. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, o município teve 128,4 milímetros de chuva. A forte chuva em Vilhena, que começou na noite da última segunda-feira, dia 14, e seguiu até a terça-feira, dia 15, o que fez provocar alagamentos em várias ruas da cidade. Foram quase 130 milímetros de chuva nesse período, o equivalente a mais de 30% do esperado para todo o mês de março. De acordo com os dados meteorológicos, os maiores acúmulos de chuva na terça-feira foram registrados em Vilhena, 128,4 milímetros. Mineiros, Goiás, 82 milímetros. Itaiatuba, Pará, 74,1 milímetros. Barueri, São Paulo, 73,6 milímetros. Campina Verde, Minas Gerais, 64,8 milímetros. Durante o temporal, a cidade teve registro de vários bolsões de água. A avenida Marcos da Luz foi uma das mais atingidas pela enxurrada. Precisou ser interditada pela Secretaria de Obras do município. A avenida Presidente Nascer e a avenida Beno Luiz também ficaram alagadas. Assim como um trecho da avenida Brigadeiro, perto do Parque de Exposições. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV. Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV.